Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal mostrando agora para vocês os meus dois vasos de filodrindro. Olha gente, esse aqui é o pequeno. Tá vendo? As folhas dele cabem na palma da minha mão. Ela é de qualidade pequena. Olha que gracinha, gente. Olha só que delicadeza esta folhinha, bem pequenininha. Tá vendo, pessoal? Mas a textura da folha é a mesma do grande, entendeu? A folha só é pequena, assim, delicada, né? Por ser pequena, ela tem essa delicadeza aí, né? Uma folha muito bonita. Agora, gente, vou mostrar para vocês o grande. As folhas são enormes. Tá, pessoal? Mas todos os dois são lindos. Então, esse aqui é do pequeno, gente. Olha, o vaso está lindo. O vaso está maravilhoso. Agora, pessoal, o filodrindro grande. Aquele que eu mostrei ontem para vocês no vídeo parte 1 e parte 2, né? Eu fiz o vídeo de quando eu achei ele. Aí, depois de 4 meses, eu mostrei ele para vocês. Todo lindão, maravilhoso. Olha, gente. Muito lindo esse vaso de filodrindro. Olha, gente. A folha é enorme. A folha dele... Posso falar? A folha é gigante. Olha, pessoal. Tá vendo a diferença? Tá na palma da minha mão. Olha só, gente. Ela é grande. Tá vendo? Ela é grande. É enorme. Do outro, a folha é bem pequenininha. Cabe na palma da mão. Essa é a diferença entre os dois. Mas a textura da folha é a mesma. Essa aqui, por ser maior, dá a impressão de ser um pouquinho, assim, mais grossa. De ser mais firme. Um pouquinho. Mas a diferença é muito pouca, pessoal. Então, o vídeo é esse. Mostrando para vocês os meus dois vasos. Tá, gente? De filodrindro. Então, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Quem está chegando, seja bem-vindo. Ativem o sininho. E se inscrevam em meu canal. Tchau, pessoal. Tchau. 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 O que é isso?